dinheiro. Aí ele segue para falar da Sideways Sales Letter, como se tornar um campeão de vendas sem ser um vendedor inconveniente. É bom entender isso aqui, tá? O Jeff Walker pegou a estrutura das antigas cartas de vendas e as transformou em uma sequência de conteúdos, isso que é muito interessante. Ele conta até a história de que a primeira vez que ele foi impactado por uma carta de vendas digital, ele recebeu um e-mail de um curso, né? Que era justamente um curso de como vender online, alguma coisa assim. De como vender publicações, né? E aquilo impactou ele demais. Então, assim, aquilo que despertou nele a ideia de começar um negócio digital. E aí ele pegou esse modelo de carta de vendas e simplesmente fracionou isso, né? Simplesmente assim, né? Foi genial o que ele fez, mas assim, para facilitar didaticamente aqui, ele pegou aqui uma carta de vendas longa e quebrou ela em três partes e dividiu no conteúdo de pré-lançamento com três conteúdos, como se fosse uma peça em três atos, né? E claro que ele colocou outros elementos, principalmente gatilhos mentais, né? Alguma coisa relacionada à comunidade, né? Enfim, para justamente colar essas três partes de uma forma que faz, que fizesse sentido. E realmente faz, e realmente é muito poderoso, tá? O Jeff, então, dividiu o conteúdo em vários dias e acrescentou sequências, histórias e gatilhos mentais, como nós vimos ali. Com isso, ele transformou o marketing em um evento. Bom, e aí, vamos seguir aqui com o conteúdo de pré-lançamento. Então, você tem as três partes do conteúdo de pré-lançamento, que é a oportunidade, CPL1, CPL2, um conteúdo de alta qualidade e a terceira parte, ele intensificou a história e o conteúdo seguida da guinada para venda. A gente vai ver isso mais detalhadamente ali na frente. Então, basicamente, ele pegou esses três atos aqui, né? Ele pegou essa carta, dividiu em três partes e colocou uma sequência que faz sentido, uma sequência que gera um storytelling bem legal aí. Bom, ferramentas para influenciar as massas, os estímulos mentais. Aqui eu vou passar rapidinho, porque eu tenho até, como eu já falei aqui, um resumo do livro As Armas da Persuasão. Então, para se aprofundar nos principais gatilhos mentais aqui, você pode assistir ao vídeo lá, tá? Primeiro é o gatilho da autoridade, segundo é a reciprocidade, confiança, expectativa, empatia, eventos e rituais, comunidades, comunidade, escassez e prova social. Tudo isso é gerado pelo conteúdo de pré-lançamento. Então, quando você chega lá, ensina as pessoas, mostra conhecimento, mostra o que você faz, há quanto tempo você faz aquilo, né? O que você já produziu, os resultados do seu aluno, dos seus alunos, né? Os seus próprios resultados, isso te gera autoridade, né? Através dos seus títulos, o que você já conquistou, do que você, quais são os resultados que você já conseguiu para si próprio e para outras pessoas, né? Isso gera autoridade. Reciprocidade, porque você vai entregar um conteúdo de altíssimo valor. Esse conteúdo de pré-lançamento, é bom que se diga, ele tem que ser um conteúdo válido, que é como se você pensasse assim, se eu fosse vender isso aqui, eu poderia vender isso, esse conteúdo de pré-lançamento. Então, ele gera um alto valor e gera uma sensação de reciprocidade, as pessoas se sentem gratas por aquele conteúdo. Isso gera confiança também, né? Precisamente a reciprocidade gera confiança, confiança no que você ensina, na sua autoridade, gera expectativa, porque a pessoa fala assim, puxa vida, se o conteúdo dele gratuito é tão bom, imagine o conteúdo pago. Então, isso gera expectativa. Isso gera empatia, é claro que se uma pessoa te entrega um conteúdo de alto valor, naturalmente você tem uma, eles chamam de likeability, né? Uma empatia, você passa a gostar daquela pessoa de uma forma intuitiva, né? Eventos e rituais, onde você está participando de um evento, isso é sempre muito legal. Então, a gente sabe que quando a gente, a gente é uma coisa, a gente está em casa, às vezes, por exemplo, assistindo um vídeo de um show, outra coisa, você ir num show, você fazer uma oração em casa é poderoso, mas você ir pra uma igreja, onde tem ali um pastor, um padre ou um líder religioso lá da sua religião, que tenha uma boa eloquência e as pessoas ali, aquilo tudo gera sinergia, né? Tudo aquilo gera uma sensação diferente. Então, isso é o que eu chamo de gatilho dos eventos e rituais. A comunidade, você fazer parte de um todo, né? Saber que há outras pessoas que estão interessadas numa mesma coisa, então isso gera uma sinergia bem legal. Escassez, que é feita, que eu já falei, né? Que ela é, ela é, não é criada, né? Ela é demonstrada através do seu conteúdo de prelaçamento e também, principalmente, do tempo limitado de abertura de carrinho. E a prova social, que é justamente os comentários, as pessoas, o interesse das pessoas pelo que você tem ali, isso gera prova social, né? Então, existem formas de demonstrar essa prova social através de fotografias de eventos, de depoimentos, testemunhos e tudo mais. Então, todos esses gatilhos mentais, eles devem ser usados e aproveitados na sua...